Fala galera, aqui quem fala o Vagabos Manus com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite. E, gurizada, no vídeo de hoje eu vou estar comentando alguns assuntos e novidades bem interessantes aí a respeito do jogo. Mas antes eu quero falar da Stealth Controles. Se você está afim de comprar um novo controle aí de Playstation 5, Playstation 4 ou Xbox, eu te garanto que a melhor opção para você é um controle personalizado da Stealth. O site dele está aqui na descrição do vídeo e se você utilizar o meu cupom Vagabos, além de você ganhar um desconto na compra do seu produto, você também dá uma força aqui para o canal. Dá uma conferida lá, tem alguns controles muito lindos, eu garanto que tu vai curtir. E bom, para começar falando então das tarefas semanais, hoje como é quinta foi liberado então um novo conjunto de tarefas, no caso da semana 8. E eu quero falar especificamente dessa tarefa, que é para você encontrar a pessoa mais descolada da ilha. E muita gente não está sabendo como que resolve essa missão, mas é muito fácil. É só você olhar para algum espelho que tem no mapa. Você pode encontrar espelho com muita facilidade em banheiros e das casas e tudo. Então é só você olhar para o espelho que você completa a missão. Ou seja, basicamente a pessoa mais descolada da ilha somos nós mesmos, tá ligado? Então é um desafio muito da hora que a Epic Games colocou ali para animar o pessoal, colocar a autoestima lá em cima. Muito obrigado, Epic, o desafio realmente ficou bem criativo e muito da hora. E bom, as outras missões estão muito simples, só para fechar esse assunto aqui das missões. Então se você tiver alguma dificuldade, só olhar no menu ali que algumas missões tem as próprias dicas que você não vai ter dificuldade em fazer, tenho certeza. E bom, mas outra parada que eu quero falar aqui é que hoje foi anunciado a skin do clube do mês de agosto. E olhem só, vai ser o Wolverine. Sim, mano, simplesmente do nada, na Epic Games pegando todo mundo de surpresa. Fazia um tempo já que a Epic Games não colocava uma skin de parceira no clube, né? E vai chegar agora então em agosto o Wolverine Zero. A gente pode ver que além da skin vai ter mochila, picareta, tela de carregamento e os benefícios padrões do clube, né? Que é V-Bucks e também direito ali ao passe de batalha caso você não tenha. E outro benefício também do clube é que você já adquirindo o clube do próximo mês você consegue automaticamente na conta a mochila e do sorvetinho caso você não tenha e também o estilo abraço gelato. Então tá aí, né? Tipo um estilo extra exclusivo para o pessoal do clube. E bom, rapaziada, já aproveitando aqui esse assunto da skin do Wolverine Zero, eu já quero falar agora um assunto que eu já tava pensando em comentar aqui no canal mas agora faz mais sentido ainda comentar que é sobre o tema da próxima temporada ser o tema da Marvel, tá? Tipo assim, eu não tô falando isso por nada não mas é porque muita gente já tá falando sobre isso por conta não só do lançamento aí do HQ da Marvel com o Fortnite recentemente mas também porque a próxima temporada vai ser a quarta temporada. E a gente sabe que no capítulo 2 a quarta temporada foi o tema da Marvel. E olhem só, mano, esse post aqui foi publicado no Reddit que mostra que basicamente as três primeiras temporadas do capítulo 2 e capítulo 3 tiveram o mesmo tema, né? Tipo assim, a primeira temporada de cada capítulo foi meio que um novo começo, né? Tipo uma temporada ali de apresentar novas mecânicas e tudo então não tem um tema específico, vou dizer assim. Agora, a segunda temporada é sempre uma guerra entre facções, né? No capítulo 2 tivemos Sombra versus Espectro e agora, né, tivemos Ordem Imaginária versus o 7. A terceira temporada é uma temporada 2, né? Que a galera chama que é tipo uma temporada de curtir, de aproveitar, né? Tivemos lá a temporada... É que sempre cai no verão, né? Então é uma temporada que tem mais tema ali de verão e tudo é curtição, vou dizer assim. Essa temporada, claro, tá com esse tema de vibe também. E a quarta temporada, como todo mundo sabe do capítulo passado foi da Marvel. Será que de novo, né, vai se repetir, né? Os temas estão se repetindo e vai ser da Marvel de novo? E não é só isso, acho que nenhum de vocês vai lembrar muito bem mas o dono de Mostardão, quando falou, né, da parceira com a Marvel ainda antes do lançamento lá da quarta temporada ele falou, né, que essa parceria, né, tipo integrar os personagens da Marvel no mundo do Fortnite ia durar vários anos. Ele falou, né, que com certeza ia chegar muito mais coisa ele até, inclusive, né, falou que aquela quarta temporada que foi só da Marvel não era nem perto, né, o que a parceria estava proporcionando ele falou que era apenas o começo. Ou seja, dando a entender que uma outra temporada com a temática da Marvel poderia acontecer no futuro e se encaixaria muito bem pra ser aqui na quarta temporada do capítulo 13. E além disso, né, como eu disse antes também teve o lançamento da HQ da Marvel com o Fortnite chamado Guerra do Ponto Zero tanto é que a skin do Wolverine Zero tem a ver com esse HQ. E, manos, a próxima temporada vai ser lançada em setembro. O Wolverine, né, Zero, que é do HQ do Guerra do Ponto Zero vai ser a skin do clube de agosto. Será que já não é, tipo, uma pista que a Epic Games está deixando pra gente que a próxima temporada, de novo, vai ser com temática da Marvel? Realmente, muita coisa se encaixa, né, muita coisa mesmo. Então, fica ali de olhos abertos, né, quem sabe a próxima temporada vai ser da Marvel. Inclusive, eu já quero mostrar esse post aqui, né, que mostra alguns personagens, né, que ainda não chegaram, poderam estar chegando aí no próximo passe de batalha, quem sabe. Ele colocou ali, né, alguns personagens masculinos, né, outras skins femininas, o que, claro, né, faz sentido. A gente sabe, né, que sempre, geralmente, chega metade masculino e metade feminino no passe. Tem ali, né, o Ciclope, o Visão, o Hulk, enfim, né, alguns personagens realmente bem conhecidos também aí no universo da Marvel. E vamos ver, né, vamos ver. Realmente, né, tá batendo aí as coisas, tá se encaixando pra próxima temporada, quem sabe, ser da Marvel novamente. Obviamente, né, que não é nada confirmado ainda, mas, enfim, né, comenta o que você acha se você realmente, né, concorda que tudo isso se encaixa, né, tipo, um novo HQ sendo lançado, a dica da Epic Games agora, né, colocando Wolverine aí no clube, o dono de Mostardão, né, falando que no passado era apenas o começo lá, a quarta temporada, com a temática da Marvel, enfim, né, muita coisa tá chegando, então, indicando que isso pode acontecer. Comenta aí o que você acha disso. E, manos, no vídeo de ontem, né, eu falei que vocês poderão estar conseguindo esse emoticon aí, né, do ônibus de batalha, assistindo 30 minutos de alguma live, e era somente ontem, né, até às 11 horas da noite, mas hoje isso também tá acontecendo, tá? O Fire Emblem, né, comentou que essa é a terceira chance, então, de você pegar esse emoji, né, se você não pegou antes e se você tá querendo, de novo, né, a mesma coisa, só você assistir 30 minutos até hoje, então, às 10 horas da noite, né, você ainda tem um tempinho pra pegar, né, então tá aí a terceira chance, não sei se vai ter mais, né, de qualquer forma, se tiver, vou estar dizendo aqui, né, um emoji exclusivo, né, claro, não é uma recompensa muito, muito extravagante assim, né, que o pessoal dá tanto na bola, mas, enfim, é meu dever, né, falar isso aqui, né, pra quem tá interessado de pegar o item, né, pode pegar até às 10 horas. E pra fechar, então, manos, eu quero falar a respeito da loja, né, especificamente do pacote da Hagueira e Safira, muita gente tá me perguntando até quando que esse pacote vai ficar na loja, né, porque o pessoal, muita gente tá interessada em comprar, e, bom, ele vai ficar até o dia 5 de setembro, beleza? Então, tem bastante tempo, né, pra você conseguir seu dinheiro, né, estar comprando o pacote, mais de um mês aí, basicamente, então, se você, né, tá afim de comprar o pacote, custa 38 reais, né, e vale muito a pena, não só porque a skin é muito linda, né, porque também tem outros itens ali bem legais, né, picareta dupla, mochila, picareta normal e, claro, né, os 1.500 E-Bucks. É por isso que o pacote vale muito a pena, né, porque tem itens bonitos, 1.500 E-Bucks, 38 reais apenas, realmente, né, tá um preço muito justo, então, aproveita, né, se você tá afim de comprar. Se você não tá com grana agora, né, não se preocupa, ainda vai ter mais de um mês aí pra você tá adquirindo esse pacote na sua conta. E se você quiser comprar, né, claro, apoia no canal, utilizando a tag Vagabito, qualquer item de verão aí, eu ia ficar muito feliz com isso, tá? Mas então é isso, galera, espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo, comente aí embaixo o que você achou dos assuntos que eu falei aqui, né, principalmente da teoria aí da temporada da Marvel, será mesmo que isso faça sentido? A Epic Games terá coragem de repetir de novo uma temporada da Marvel? Eu, sinceramente, acho que sim, né, fora que a parceira com a Marvel, com certeza, é a maior de todas as parcerias que a Epic Games já fez, não porque a Marvel em si, mas por conta dos personagens que já chegaram, né, muitas skins da Marvel já foram lançadas, é a maior parceira aí que teve no jogo, né, a primeira, inclusive, então eu não tenho dúvidas que a Epic Games será muito capaz de fazer uma outra temporada, mas enfim, né, comenta a sua opinião. E se você gostou do vídeo, mano, deixa o likezão aí porque me ajuda muito também e claro, né, mande aí pros seus amigos pra todo mundo ficar ligado em mais assuntos e novidades bem interessantes e também dá pra comentar o que acha aí dessa teoria, né, que muita gente já tá discutindo aí na comunidade. Então é isso, mano, aquele abraço, se vemos no próximo vídeo, valeu, falows, e eu fui! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!